A enorme erosão engoliu parte da ponte sobre o córrego Caveirinha. Ao lado, esse muro de uma casa está parcialmente suspenso. Gessner passa sempre por aqui. Foi na chuva do dia 13 de dezembro agora, na sexta-feira, que tudo isso aconteceu, esse transtorno todo aqui. Muitos motoristas foram pegos de surpresa, sem saber que a passagem está interrompida. Não, não, não sabia. Passando aqui, que é o costume de passar por aqui para poder fazer entrega, para poder buscar alguma entrega e acabou que tem esse transtorno agora. Agora é um grande desvio. Tem que dar uma volta enorme, pegar lá na JBS, vai girar em torno de uns 6, 7 quilômetros mais ou menos aí, para poder conseguir chegar no meu destino. Vai perder tempo e dinheiro, gasolina, né? Nem se fala, principalmente no valor da gasolina que está atualmente, é complicado. A ponte fica na Avenida C, que liga o Jardim Santa Cecília ao sítio Recreio Panorama. É uma importante ligação de bairros da região noroeste de Goiânia a Campinas. Todos os bairros que estão à direita dessa ponte aqui, São Carlos, São Domingo, Floresta, Bairro da Vitória, Fim Social, tudo depende dessa via para chegar em Campinas. Sem essa ponte aqui, temos que passar ou pela Nova Esperança ou pelo Boneário Meia Ponte para você chegar em Campinas, causando um aumento em média de 7 quilômetros. E hoje, com a gasolina do preço que está, dói no bolso, né? Nós estamos perto da Avenida Perimetral Norte, onde tem muitas empresas e indústrias. Por aqui, passavam vários caminhões e não foram apenas motoristas de caminhões, carros e motociclistas que ficaram prejudicados. Aqui também era trajeto de duas linhas de ônibus, que é claro, também foram desviadas. Agora, passageiros têm que caminhar bastante para pegar o transporte coletivo. Pedestres são os únicos que ainda passam por aqui, mas precisam se arriscar uma pinguela segurados a uma corda. A ponte tem rachaduras. Gessner conta que há três anos já vinha percebendo problemas na estrutura. A prefeitura já fez um trabalho aqui, mas fez uma coisa assim, tipo paliativo, não uma coisa que resolveu. Tinha trincas? Como que era? Tinha, tinha rachaduras aqui sobre a ponte mesmo. No caso, assim, tinha, você ia passar e a prefeitura veio. Quando consertou, aí é que dava aquela ondulação. Então, já era um perigo que já estava previsto que ia acontecer a qualquer momento. Então, é torcer para a prefeitura arrumar logo, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Provavelmente isso vai demorar um tantinho bom, infelizmente, né? Obra do governo é complicada.